Fala aí, craques! Beleza? Muitos de vocês me perguntam se vale a pena ser jogador profissional de PS, vale a pena ser um jogador que compete em alto nível. E também uma dúvida que surge muito é o que fazer para conseguir se tornar um pro player, jogar em alto nível e disputar os principais campeonatos. E outra coisa que vocês me perguntam também, dá dinheiro isso? Bom, eu vou explicar aqui no vídeo um pouco da realidade do nosso cenário, um pouco do nosso cenário dos jogadores profissionais e como isso funciona, beleza? Então assiste o vídeo até o final para que vocês fiquem por dentro de tudo isso, beleza? Galera, uma coisa que eu queria falar para vocês, o meu treinamento está com 50% de desconto. Essa promoção vai rolar até domingo, beleza? Então quem está assistindo esse vídeo vai ter essa vantagem de conseguir adquirir o treinamento. Tinha muita gente que queria, mas estava me falando que estava sem condições no momento. Então eu fiz essa promo aqui para vocês e sim, ele serve para o PES 2020 também. Então quem quiser participar, é só falar comigo ou já pode se inscrever direto. É só clicar aqui no link do site que está aqui embaixo, que vocês vão ser redirecionados para o site do treinamento e aproveitem essa promoção, beleza? Não vai ter outra como essa, beleza galera? Então o recado está dado, vamos embora para o vídeo. Bom galera, é o seguinte, esse vídeo tem muita informação, deu bastante trabalho para fazer ele. Espero que não deixe passar nada, que consiga passar tudo para vocês. Então já deixem o like de vocês, porque é muito importante para que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis. Para que o cenário de PES possa crescer cada vez mais, beleza? Bom, então agora eu vou falar para vocês aqui sobre os principais jogadores brasileiros que nós temos no cenário. E quais são os patrocínios e o que mantém eles dentro do jogo. A gente tem vários jogadores que jogam em alto nível, mas nem todos conseguem se destacar galera. Então é o seguinte, a gente tem o Gui Fera, que atualmente foi campeão do co-op na PES League. Cada jogador faturou aí 25 mil dólares, quase 100 mil reais galera. Então já é uma boa grana para conseguir se manter nos treinos durante o ano. Fora outras competições que existem. Bom galera, então eu vou começar falando para vocês sobre os principais campeonatos. A gente tem o Campeonato Brasileiro, a PES League, Modo Individual e Co-op. A gente tem a Copa do Nordeste, que eu já queria fazer um elogio aqui para a Copa do Nordeste. Que no meu ver, acho que é o maior campeonato regional. Organização incrível galera, a premiação para o campeão foi uma moto zero quilômetros. Então a premiação nos campeonatos existem galera. É claro que a gente tem outros jogadores no cenário brasileiro que também não tem tanto destaque e jogam em alto nível galera. Então sim, patrocínio é uma coisa difícil de ter dentro do jogo. Mas muitos dos jogadores profissionais tem isso. O que acaba fazendo com que eles mantenham o ritmo dos treinamentos deles. Por exemplo, a gente tem o Juninho Aguiar, que é o atual campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro em 2018. Ele é de Araraquara e ele é patrocinado pela Ferroviária. E também atualmente ele conseguiu um apoio do prefeito da cidade dele, que está apoiando o EA Sports. Eu já queria fazer um elogio aqui. É claro que a nossa... Eu não quero entrar em política aqui galera, porque o nosso país tem muitos problemas. Independente do governo que esteja comandando o país, né? A gente torce para que as coisas melhorem. Mas é claro que com organização tem como incentivar o EA Sports. Eu já queria fazer também um apelo para os clubes de futebol. Tem alguns clubes, por exemplo, o Ceará patrocina o João Vitor, que é o atual campeão da Copa do Nordeste. Faturou uma moto zero quilômetros. Ele é patrocinado pelo Ceará. É um clube que... A gente tem outros clubes que financeiramente estão muito melhores que o Ceará. E não patrocinam nenhum jogador profissional. E querendo ou não, o jogo é de futebol, galera. Então, por exemplo, aqui no Sul, o Inter e o Grêmio, que eu saiba, ele só incentiva algum jogador quando chega na época do E-Brasileirão. Que eles fazem uma seletiva, assim como outros clubes do Brasil. Mas isso é pouco para que a galera possa treinar durante o ano para participar de campeonatos. Talvez por isso que os jogadores de fora, por exemplo, o Usma, que foi o francês campeão da PES League, ele é patrocinado pelo Mônaco. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo dos clubes brasileiros aqui também. A gente tem o Henriquinho, que é patrocinado pelo Cruzeiro. O Gui Fera era patrocinado pelo Santos, mas acabou que não é mais patrocinado. Não tem mais o apoio do Santos. Não sei qual é o motivo. Então, os campeonatos, galera, pagam bem. A gente tem a PES League, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a gente tem o E-Brasileirão. Que, se eu não me engano, galera, foi R$25 mil para o campeão de Brasileirão. Que o Henriquinho é o atual campeão de Brasileirão. A gente tem esses campeonatos grandes. A Copa do Nordeste. A gente tem aqui no Sul, por exemplo. Eu sei que tem a Federação Gaúcha. Mas eu acho que a premiação não é tão alta, galera. A premiação, acho que é um Playstation e mais vaga no Brasileiro. Então, acho que eu não quero culpar a Federação. Falta investimento, patrocinadores, para que isso cresça ainda mais. Mas, sim, é possível ser um jogador profissional de PES. Porque esses exemplos que eu estou mostrando para vocês, eles já têm patrocínio. E eles conseguem manter os treinos deles. Porque não é fácil, galera, jogar em alto nível. Aqui, vou falar a minha realidade. Muita gente acha que eu consigo jogar em um nível alto, galera. Mas, assim, eu não consigo praticar, galera. Por exemplo, se eu trago o vídeo aqui para o canal, eu não consigo estar jogando. Porque é óbvio que eu tenho que trabalhar fora também. E isso é a realidade de muitos jogadores profissionais. Com o apoio, mais apoio de grandes empresas e clubes de futebol, seria mais fácil de manter o eSports. Bom, eu estou falando isso para que vocês saibam um pouco sobre a realidade financeira dos jogadores prós. O que eles têm de apoio e o que eles conseguem manter nos treinamentos deles. Quanto paga cada competição? Porque muita gente pergunta isso. Cara, teve gente que comentou aqui. Ah, o cara foi campeão na PES League e ganhou uma mortadela e três pães ali. Tipo, um comentário absurdo, sabe? Só que, na verdade, os caras conseguiram faturar 25 mil dólares. Pô, tem muita gente que não consegue ganhar 100 mil por ano, né? E conseguir isso em um campeonato é uma coisa excelente. Fora que existem outros campeonatos menores que a premiação é um Playstation 4, um Xbox. E a cada campeonato, por exemplo, tem vários jogadores que conseguem ganhar 5, 6, 7, 8 campeonatos desses por ano. Então, a cada Playstation que vocês forem vender, vocês conseguem faturar um dinheiro. Tem várias maneiras de conseguir se manter, galera. Existem campeonatos pagos também, apostas. Só que, infelizmente, esses campeonatos de apostas, eu acho que é válido pra treinar, mas a gente não tem como se manter com isso. É meio óbvio, né? Eu acho que pra gente ter grandes jogadores no cenário brasileiro, a gente precisa ter grandes empresas e grandes marcas apoiando o cenário de esportes. Principalmente as marcas ligadas ao futebol. Não apenas uma competição no ano, porque a gente tem vários jogadores que jogam em alto nível, mas não conseguem se manter, manter a rotina de treinos, porque falta apoio, galera. Mas sim, é só vocês tirarem como base esses jogadores que eu mostrei aqui pra vocês, que foi o Gui Fera, com a premiação do Mundial. O Juninho Aguiar, que é patrocinado pela Ferroviária e também agora tem o apoio da prefeitura da cidade dele, que eu achei muito legal. E o João, que foi campeão da Copa do Nordeste recentemente, ganhou um moto zero quilômetros e também é patrocinado pelo Ceará. Eu acho que falta investimento de outros grandes clubes pra que o cenário de esportes cresça cada vez mais e leve a marca do time pro mundo inteiro, galera. Porque, por exemplo, o campeão Usma francês jogou a final com a camisa do Mônaco, divulgando o clube também. Porque, querendo ou não, isso tem também uma notoriedade, esses campeonatos. Vários veículos de comunicação, sites, cobrem esses campeonatos, passando a informação adiante, beleza? Bom, agora eu quero falar sobre a rotina dessa galera. Como faz pra classificar pra uma PES League, por exemplo? Pra conseguir jogar um Mundial ou a etapa regional das Américas, que é a primeira coisa que acontece, né? Primeira seletiva. Bom, galera, eu ainda não sei qual é a data certa da PES League. A Konami é um pouco desorganizada com relação a isso, mas eu tô separando o material pro PES 2020 pra que eu possa trazer o máximo de informação precisa pra vocês. Porque até os jogadores prós têm dificuldade pra saber exatamente quando vai rolar cada etapa classificatória. Então, eu quero coletar o máximo de informação e também espero de verdade que no PES 2020 a Konami passe mais informações sobre isso. Se alguém tiver certeza de alguma informação com relação a isso, deixem aqui nos comentários porque vai ajudar bastante. Mas como fazer pra jogar em alto nível, galera? Existem campeonatos menores. Os jogadores profissionais, eles treinam em vários campeonatos. Campeonatos pagos. E jogando esses campeonatos também, eles conseguem ganhar dinheiro extra, galera. Uma grana a mais. E ainda eles estão competindo. Isso é um treinamento, é uma preparação pra que isso aconteça. Quando eles chegam nas seletivas, eles estejam jogando em alto nível. É claro que conhecimento é fundamental dentro do jogo também. Mas a prática é muito importante. Então, pra quem quer competir, galera, é importante que vocês procurem. Aí na internet, meu, vocês podem procurar os principais campeonatos que a gente tem na plataforma de vocês, seja Playstation ou Xbox. No grupo de apoiadores do canal, a gente tá fazendo uma copa pra exatamente pra isso, pra que a galera consiga elevar o nível de jogo. Quem quiser participar do grupo de apoiadores do canal, o link tá aqui na descrição. Vocês vão clicar, vão mandar pro site do Apoia-se e vocês vão estar sendo patrocinadores do canal e vão estar participando das competições. Ontem mesmo o Guerreiro Narrador fez a final da primeira copa aqui do grupo de apoiadores. Então, ou vocês podem também, além de procurar os principais campeonatos na plataforma de vocês, procurarem a federação do estado de vocês, pra que vocês estejam participando dos campeonatos. Porque é muito importante participar de campeonato presencial. Esses campeonatos online que são disputados também, estejam sempre por dentro de todos, galera, pra que vocês possam disputar. Às vezes no online não é parâmetro só ficar jogando online, é importante praticar, mas é importante participar de campeonatos também. E as etapas classificatórias da PES League, que é muito importante que vocês não percam elas. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ficou bem longo. Eu tentei trazer a informação mais organizada possível. Peço desculpa se o vídeo ficou um pouco confuso, mas eu falei bastante coisa, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beleza, galera? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Quem é inscrito no canal, galera, verifica aí se o sininho tá ativado, pra que vocês recebam todas as notificações. E eu possa estar ajudando vocês cada vez mais. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima, craques. Tamo junto e valeu! E aí